Direto ao ponto, vamos falar agora dos 62 itens de série, que estão presentes nos dois carros. Tanto o Tiggo 7 Pro Hybrid, como o Corolla Cross XRV Hybrid, vem de fábrica com freios ABS, 6 airbags, os frontais, laterais e de cortina, alarme antifurto perimétrico, câmera traseira para manobras, cintos de 3 pontos e encosto de cabeça para todos os ocupantes, controle de estabilidade e de tração, assistente de partida em rampa, faróis de LED com regulagem de altura, faróis com refletores duplos, faróis de neblina, luz traseira de neblina, piscas nos retrovisores, luzes de condução diurna, limpador, lavador e desemassador do vidro traseiro, travamento central das portas, sistema Isofix para fixação de cadeirinha infantil, sensores de estacionamento na traseira, alerta de ponto cego, alerta de tráfego cruzado traseiro, ar condicionado automático, ar quente, saída de ar para o banco traseiro, direção elétrica, ajuste do volante em altura e em profundidade, apoio de braço para o motorista, apoio de braço central no banco traseiro, piloto automático, controle elétrico dos quatro vidros, ajuste elétrico dos retrovisores, que possuem rebatimento elétrico, retrovisor interno fotocrônico, limpador de para-brisa automático, banco do motorista com ajuste de altura, bancos revestidos em couro, banco traseiro bipartido e rebatível, comando remoto do porta-malas, comando interno da tampa do tanque, faróis com acendimento automático, luz no porta-malas, luz de teto traseira, chave do tipo presencial, recuperação de energia cinética, alças de segurança no teto, rádio multimídia com conexão USB e Bluetooth, espelhamento da tela do celular, volante multifuncional, computador de bordo, termômetro da água do motor, indicador de temperatura externa, freios traseiros a disco, e rodas de liga leve, aro 18 polegadas, com pneus 225, 60R18 no Tiggo 7, e 225, 50R18 no Corolla Cross. Estes foram os 62 itens, que vêm de série tanto no Toyota, como também no Kaoa. Agora vamos mostrar os diferenciais do Toyota, são equipamentos que nele vêm de fábrica, mas estão ausentes no rival. Somente o Corolla Cross XRV Hybrid, vêm de série com airbag para os joelhos do motorista. Ao todo, o Corolla Cross tem 7 airbags, contra 6 bolsas infláveis do rival. Só o Toyota vêm de série com alarme antifurto volumétrico, farol auto-automático, sensores de estacionamento na dianteira, alerta de mudança de faixa, assistente de permanência em faixa, alerta de colisão frontal, frenagem automática em casos de emergência, banco traseiro reclinável, e o conforto do piloto automático adaptativo. O Toyota trouxe 10 itens exclusivos. Chegou a vez de mostrar os diferenciais do Kaoa, são equipamentos que nele vêm de fábrica, mas estão ausentes no rival. Somente o Tiggo 7 Pro Hybrid, vêm de série com câmeras para visão de 360 graus, assistente de desembarque, controle automático de descida, monitoramento de pressão dos pneus, indicador de fadiga, ar-condicionado do tipo 2 zonas, limitador de velocidade, retrovisor externo com aquecimento, teto solar elétrico, teto panorâmico, banco do motorista com ajuste elétrico, ajuste de apoio lombar para o motorista, banco do motorista com aquecimento, porta-luvas climatizado, sistema start-stop, acionamento remoto do motor, freio de estacionamento elétrico, sistema auto-hold, tampa traseira motorizada, leitor de cartão de memória, conta-giros, carregador de celular por indução, e suspensão traseira independente. O Corolla Cross ainda usa eixo de torção. O Kaoa trouxe 23 itens exclusivos. Ambos iniciaram com 62 equipamentos iguais. O Corolla Cross trouxe 10 diferenciais, diante dos 23 do Tiggo. Vitória para o Kaoa, com 85 itens contra 72 do Toyota. O Tiggo 7 se mostrou 18% mais equipado que o rival. Se inscrever-se, aperta nesse botão, aproveita e clica no sininho das notificações. Ah, deixa seu like nesse vídeo. E até mais, falou galera!